Hoje de manhã o gramado dos aflitos já estava ocupado de novo. Verdade, treino do Náutico que amanhã enfrenta o América com transmissão aqui da Globo. Mesmo com toda a chuva e o jogo entre esporte e petrolina ontem à noite aqui nos aflitos, o gramado estava em boas condições. Só um funcionário do Náutico fez alguns reparos, alguns ajustes para a partida entre Náutico e América amanhã à noite aqui mesmo no estádio dos aflitos. A arquibancada, sim, estava bastante suja, já que mais de 12 mil torcedores do esporte estiveram por aqui ontem à noite. Por isso, alguns poucos alvirubros fizeram brincadeiras, fizeram uma espécie de limpeza aqui na arquibancada. Tudo isso, claro, como provocação aos torcedores rivais. Reunimos aqui os amigos para que ninguém pegue uma doença aqui amanhã no jogo. A torcedora do esporte veio para cá, sujou tudo. Como vocês viram, a gente veio fazer uma limpeza aqui no estádio. No campo, o técnico Valdemar Lemos comandou mais um treino com bola e outra vez teve a participação do zagueiro Marlon, ele que deve voltar à equipe e formar dupla ao lado de Ronaldo Alves na defesa ao virrubra. Rodrigo Raposo para o Globo Esporte. Jogo do esporte no estádio dos aflitos. E tinha um tricolor no meio da arquibancada. Deixa eu mostrar isso para você. Dá uma olhada de novo na imagem. Renatinho aí de boné, lateral do Santa, no meio da torcida do esporte. Será que vai se explicar hoje, hein? A gente veio amanhã no Globo Esporte, então. Combinado, então, a explicação do Renatinho. Quem sabe amanhã no nosso Globo Esporte Pernambuco. Fique com o jornal hoje. Até amanhã. Tchau.